Oi gente, muito feliz de estar aqui nessa noite muito especial. Aniversário do nosso querido apresentador Leão Lobo. E assim, pra mim é o ícone da televisão brasileira, Leão, maravilhoso, muito querido. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês, ó, essas pessoas que estão fazendo essa festa acontecer, estão ajudando a realizar essa festa. São profissionais de ponta, primeiro porque tem que estar à altura desses convidados, são só celebridades, mas eu quero mostrar um pouquinho do trabalho dessas pessoas que estão fazendo essa festa acontecer. Vamos acompanhar comigo? Esta maravilha de bolo! Quem é responsável, gente? Chefe Luneves, da Luneves Ateliê. Bom, primeiro assim, eu já sou uma admiradora do seu trabalho, porque eu conheço o trabalho da Lu, ela faz maravilhas. Mas assim, a gente sabe que a festa do Leão Lobo, essa lista de celebridades, é uma responsabilidade tanto, né Lu? Muito grande, é muito legal. E você conhece meu trabalho já tem um pouquinho tempo só, né? Tem. Só coisa linda, nossa, eu sou suspeita, né? Muito bom fazer parte, ele pediu um bolo inspirado nas mulheres, ele queria as flores em homenagem, né? O Dia Internacional da Mulher. Isso, linda homenagem no aniversário dele pra gente, né? Então ele veio todo em rosa, todo em flores pra gente. Nossa, quer dizer, o Leão, ele faz aniversário e pensa nos convidados, né Lu? Sim. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, ele fez o bolo pensando nesse tema. Lu, me fala um pouquinho do seu ateliê, do seu trabalho. Meu ateliê fica aqui no Brooklyn, eu atendo basicamente casamento, festa infantil também, e dou aulas. Então, assim, a gente trabalha muito com projetos especiais, principalmente pra noivas. Nossa, são coisas maravilhosas, vale a pena conhecer. Lu, onde a gente te encontra? Vamos lá, eu acho que no Instagram, Chef Lu Neves. Vai lá que aí vocês conseguem ver um pouquinho de todo o trabalho, ter uma ideia e achar todos os meus contatos lá. Bom, eu não vejo a hora de provar essa delícia, né? Mas assim, porque além de lindo, são muito saborosos. Qual que é o sabor do bolo do leão? Segredo, tá? Mas é de prestígio. Ai, que delícia! Lu, parabéns, se arrasa sempre.